Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Elane, sou do canal lá de Elane Maia e espero que vocês se sintam à vontade aqui na nossa família. Bem meninas e meninos, hoje eu vou mostrar a revista da Avon Campanha 13, Moda Casa. Bem, estamos aqui ó, com esse lindo tênis, menos impacto, de R$ 289,00 por R$ 72,00, super barato. E vamos lá, bonita. Outro tênis aqui também, os tênis estão de promoção. Mega oferta, kit com quatro assadeiras, de R$ 43,33 o kit. Muito barato, olha, você que gosta de ter a cozinha bem ajeitadinha e as travessas são bem útil e fácil de lavar. Aí vem, bonitas, os copos personalizados da Coca-Cola, R$ 9,99, muito show de bola. Vem também essa suqueira, R$ 29,99, de 3 litros. Tem esses potes, prático quadrado, R$ 9,99. Suporte para colocar papel alumínio, saco, guardanapo. E olha só, bonitas, a gente que trabalha fora e necessita levar alimento de casa, olha só. Trava lateral e vai no micro-ondas, R$ 17,99, com duas divisórias. Essa logo abaixo tem três divisórias, R$ 16,99, de um litro, 1,2 litros. Potes para guardar mantimento, R$ 8,99, da Joaninha. Muito lindo. Essa forma, ó, bonitas, de sinicone, pra quem gosta de tá fazendo bolo, ó. Muito bonito mesmo. Esses três potinhos aqui, ó, de R$ 19,99, o kit vai ao micro-ondas. Medidor, ó, pra gente fazer as nossas receitas, R$ 9,99. Balança. As garrafas pra você tá utilizando água no dia a dia, ó, muito bonita. Só R$ 13,99. Olha esses kits, muito bonito. E a Avon, ela tem uns produtos de grande qualidade. Eu super indico, e são uns preços ótimos. Olha só esse kit, R$ 39,90, quatro peças. Olha só esse azul, muito lindo. E tem a válvula, ó, meninas. E aqui, livros, né, de receitas. Também mais livros. Estou um pouco gripada. Máquina manual de costura, potátil. Bolsas, ó. As bolsas da Avon são de ótima qualidade. Suporte pra guardar bijuterias. Necessé, ó, pra guardar dinheiro, fone de ouvido. Bolsinhas, né, do dia a dia. Acessórios. Olha só que interessante. Esse ralador de tataruga. R$ 7,99. Muito lindo e diferente. Gostei. Livrinhos infantis. Acessório para as crianças, bebê, né. Ó, depósito da Frozen. Pra quem gosta. Homem-aranha. Olha só. Esse óculos aqui é da minha época, meninas. E creio que também é de muitas vocês, ó. R$ 8,99. Lembra? Chegou a parte que eu sou apaixonada, ó. Do Mickey. Mouser. Copo. De R$ 12,99. Olha só como são lindas. São coisas muito lindas. Assim, Elaine. Muito bonita. E eu vou ficando por aqui. Espero que você escute a revista da Avon, com a campanha 13. E que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Bye. Um beijinho no coração de cada um de vocês.